Acabamos de chegar ao Palácio de Versalhes, o símbolo supremo da grandeza francesa, bem como o pano fundo da morte da monarquia em 1789. Aqui conseguimos absorver toda a beleza e mergulhar um pouco na história, mas agora, se me dão licença, vou sonhar um pouco acordada. Luís XIV transferiu a sua corte para o local onde o pai tinha o seu pavilhão de caça, criando uma residência real, sede do governo e casa da nobreza francesa. A construção prosseguiu até à sua morte em 1715, à altura em que o jardim de 10 hectares tinha sido aperfeiçoado. A construção prosseguiu até ao Palácio de Versalhes, A construção prosseguiu até ao Palácio de Versalhes, Vastos discursos de água, esplêndidas fontes, canteiros geométricos rodeados por labirintos, os jardins do Palácio são a perfeita expressão do estilo formal francês. Podemos também deslumbrar-nos com dois palácios menores, o Grand Réanon e o Petit Réanon. O Petit Réanon foi construído para a rainha Marie Antoinette para usufruir da sua privacidade. Nem mesmo o seu marido podia entrar sem a sua permissão. A tranquilidade é imensa neste jardim interminável. Admiramos estátuas, lagos e vemos os turistas encantados com a beleza deste espaço. Como o jardim é muito grande, podemos alugar carros próprios para o local e vamos descobrindo a riqueza de Versalhes à medida que ouvimos um pouco da sua história. Durante o nosso giro pelos jardins do Palácio de Versalhes encontramos Cleiton Nunes, um cantor de música brasileira que está prestes a revelar-se no mercado. Cleiton, o que é que estás a fazer aqui por Paris? Estamos aqui, já moro aqui há sete anos, nós estamos aqui agora fazendo o nosso CD, o nosso trabalho, o nosso primeiro CD, que vai sair daqui a uns dois meses. És tu que compões também as músicas? Cinco composições são minhas e seis são regravações. Certamente tu tens os teus ídolos, as tuas inspirações, quem são eles? Me identifico muito com o cantor, tem uma dupla sertaneja no Brasil que chama Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho e Chororó. São os cantores que eu mais identifico. Quando eu era mais novo, eram os cantores que eu mais escutava. Eu espero fazer um trabalho que possa agradar o público, levar alegria através da música, que isso é o meu sonho, levar alegria através da música. Daqui para a frente, onde é que nós podemos ver o Clayton? Para quem fica curioso e quer saber mais sobre ele, o que é que pode esperar? Olha, pode esperar um trabalho completo, um trabalho com muita garra. E vocês vão ver, nós vamos ver o Clayton nos melhores palcos das músicas, na Europa, no Brasil. E com certeza, o trabalho do Clayton é um trabalho com muita qualidade. A gente colheu aí mais ou menos 200 músicas, separamos aí 10, 12 músicas para lançar esse trabalho. É um novo trabalho, é o primeiro trabalho que ele vem fazendo nesse momento. E com certeza, vamos ver ele nos melhores palcos deste mundão da música brasileira. Tá todo mundo no clima do Brasil, tô em Paris, mas isso aqui vai esquentar. É hoje que o bicho vai pegar, a cerveja tá gelada, a galera tá dançando. Mulher bonito, clima que tá esquentando. Com o Clayton Nunes, todo mundo vai cantar. Em Paris, aqui que a festa vai bombar, vai bombar, vai bombar. Se você vai... O Clayton nem lhe vai dar muito pra falar. Com certeza, é apenas um comecinho nesse momento. O Clayton tá vindo com garra, estamos com um trabalho completo, com muita sinceridade, seriedade. E com certeza, é um talento que vai dar muito o que falar no mundo da música. Foi sem dúvida uma excelente visita ao mais luxuoso palácio, que é hoje em dia a maior atração turística do mundo. Como a comunidade brasileira em Paris é grande, vamos continuar a conhecê-la. Agora já pode aprender o português do Brasil aqui na França. Vamos saber como na Associação Bião. A Associação Bião é uma associação que tem como objetivo ensinar a língua portuguesa tanto a crianças como a adultos. Mas fale-nos um pouco mais sobre ela. O intuito da Associação é dar oportunidade a todas as crianças cujos pais, o pai ou a mãe, são lusófonos e que querem que os filhos aprendam o português, a língua materna. E também muitos adolescentes e os adultos que querem visitar o Brasil, que querem poder dialogar com os netos, com os parentes. E então nós damos também aulas de civilização brasileira para crianças, adolescentes e adultos. Por que decidiu colocar os seus dois filhos aqui na Associação Bião? Então, porque eu sou francesa e meu marido é brasileiro. Daí para a gente ficou complicado um pouco falar português em casa. A gente tenta misturar. Então, quando eu lembrei da Associação, porque eu aprendi o português com o Lamartine e procurei na internet, achei. Quando eu inscrevi eles, após a primeira aula, já percebi que o pequeno estava soltando palavras em português. Então, eu achei super legal. Em primeiro lugar, para ter contato com outras crianças que falam português e principalmente para aprender um pouco sobre a cultura, a história do Brasil. Foi criado propositadamente para estas aulas, para a Associação Bião, o livro gramática ativa, não é assim? Sim, porque não havia nada na versão brasileira. Então, todos os professores tinham que comprar livros portugueses e fazer uma adaptação do vocabulário, das estruturas. E fizemos a número 1 e já estamos na segunda edição. E segunda-feira terminamos o livro número 2, que há muita procura por parte dos professores universitários, porque não há nada na praça que fale do conjuntivo, do subjuntivo no Brasil. E então, assim, encerro com o chave de ouro a minha carreira como professor, como docente. Mesmo aqui em Paris, pode ter a sua saúde oral garantida, sem se preocupar com o idioma. Aqui, na clínica doutora Eluísa Galesi. Eu fui formada no Brasil, Universidade de São Paulo, e me estalei aqui em Paris mais ou menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos. E aqui exerço minha profissão. Que quando os brasileiros chegam aqui em Paris, eles procuram um lugar para serem bem atendidos, com confiança. E quando chegam aqui, temos uma equipe que podem recebê-los na melhor das técnicas, com todos os cuidados e falando a língua. Tem também uma equipa especializada aqui na clínica. O atendimento é 100%. Sim, uma equipe competente, especializada. São formadas de doutor Mohameda Benzalá, doutora Ana, que é também brasileira, Ana Castro. Temos também André Elisobbi, que é ortodontista. E temos também Mohamed, que coloca os implantes. E a minha secretária, que se chama Sônia, que se ocupa de toda a gestão e receber os pacientes. Essa equipe que eu tenho aqui, que trata de clínica geral, ortodontia, periodontia, implantes e cirurgia. Aqui recebemos gente de toda a França, inclusive brasileiros que vêm da Bélgica. Também há muitos franceses, falamos várias línguas, inclusive minha assistente fala também árabe. Então, o consultório está aberto para todas as nacionalidades, o que é objetivo nesse mundo atual, onde tem necessidade de estar em ligação com o mundo todo. Isso acho muito importante. E, sobretudo, que as pessoas são bem recebidas e o tratamento é realmente um tratamento seguro, onde se pode fazer confiança. E é com esta vista deslumbrante que nos despedimos de si. Mas não penso que o giro por Paris acaba por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho